A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É pra cortar mesmo? Pode cortar, cara. Sério? Você tá brincando? Pode cortar o que você quiser. Você quer cortar tudo? O que você gostaria de fazer? É... Não cheguei a pensar nisso ainda. Muito bom. Com todo amor, que te dê muita sorte esse corte. E aí, cara? Resolveu fazer isso? Pois é... O jeito mais econômico de... cortar o cabelo... Mais bonito também. Você é louco, né? Fazer isso. Mas você vai deixar cortar em todo o seu cabelo? Acho que sim. Eu tô querendo ter um cabelo assim que nem o seu grandão. Aí eu tô começando a ficar crescendo. Posso cortar? Por favor. Eu quero cortar. Olha o lado, deixa eu ver. Que cabelo lindo, vai ficar lindo. Eu sou fera nisso. Batei. Deixa eu cortar o cabelo? Pois é. Eu cansei, cara. Que porra é essa? Que porra é essa? Vou alinhar aqui do lado. Isso. Ai, que dó. Eu nunca cortei cabelo de ninguém. Que cabelo bonito. Tá ficando bonito? Mais um amigo? Obrigado. Você é corajoso. Valeu, deixa eu ver, irmão. Ficou fácil aqui pra te ajudar. Você trabalha faz tempo aqui na praia, cara? Pô, eu trabalho há bastante tempo, cara. E você o que que faz, Davina? Vendo carros. Vendo automóveis. E aí, o pessoal anda comprando muito carro, né? Ah, sempre tem gente comprando, né? Cara, dá uma cortada aqui na frente, por favor. É, né? Quer ver, ó. Corta aqui, ó. Eu te seguro pra você. Obrigado, viu? Que doideira que ele vai fazer, cara. Você vai ficar careca mesmo? Cara, eu tô curioso. Se ficasse bacana, um negócio meio curto assim, tipo o teu. Não, mas eu acho que não vai ficar. Não vai. Vai ter que raspar o cabelo. Vai ter que raspar. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Obrigada mesmo. Quer um algodão doce? Quero não, obrigada. Ah, aqui tá... Tá a juba, né? Caralho, tá chapando minha, velho. Então você tem uma companhia de tia? Sim, sim. Você faz tia? Não, não, não. Não, não, não. Eu beco tia, mas eu faço software. Ok. Fica em inglês? O que aconteceu, cara? Eu sou brasileiro mesmo. Ah, tá. Mas por que que você começou com isso? Só porque o cabelo tava grande, não. Não sei eu. É a baga da faculdade, tem que desaparecer. Qual que é o carro? Cara, eu tô começando um documentário aqui na praia. Pode? Ah, é um documentário. Fica um ano filmando aqui, cara. Daí... Não vai sobrar cabelo, cara. Muxa a barriga, Pedro. Joga fora ou leva? Você que sabe, cara. Se quiser levar, fica à vontade. Pode levar, né? Senão minha mãe me bate. Ah, agora tu vai ter que cortar tudo, porque na frente aqui tá um buraco. Tá muito baixo. Um buraco mesmo, cara. Tchau. Tchau. Tchau.